Bom dia, Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento, sim, afinal, isso aqui é o BG, né? Com a assinatura da pioneira TV Leste, vem, 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 vem! Bom dia, o Balanço Geral está no ar! Alô, maçula! É bom demais esse Balanço Geral, eu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças ao bom Deus, vem comigo, terça-feira, 11 de julho de 2023. E o BG já está no ar! Começamos com imagens ao vivo da Câmara da TV Leste, instalada no prédio da emissora, mostrando a região do bairro Vila Issa, Vila Bretas, por que eu falei Vila Issa hoje? É, me deu vontade de falar Vila Issa, alô Vila Issa! É, se atravessar a ponte, chega lá no Vila Issa, não é Lamonier? Mas é no Vila Bretas, eu ia perguntar assim, como é que eles viraram essa Câmara? É Vila Bretas mesmo? E esse céu aí, ô diretor, não tem nuvem hoje, não é uma nuvem só, Lamonier? Hoje não tem, né diretor? Quando acontece assim, o que é que as nuvens, o que acontecem, diretor? Elas saíram um pouquinho, sentiram muito frio, nuvem sente frio, né? Nenhuma nuvem lá, né? É, menino, 26 graus de temperatura, umidade relativa do ar, varia entre 39 e 97%, graças a Deus. Daqui a pouco tá esquentando nossa cidade, eu gosto disso aqui, é quente, eu gosto de calor. É, viva Valadares, viva o Balanço Geral, vem comigo que tem informação no ar. Ó, e o balaio tá cheio.